Vou botar a beira de fora agora Chegou a beira seca Olha aqui O chapéu de João Grande agora O chapéu de João Grande Aqui a beira seca de Lude Lude hoje vem cedo viu Olha aqui Trouxe mais aqui Ela mesmo que fez aí Esse é o bolinho de goma Olha o bolinho de goma Olha a beira seca Tem que gritar Lude Senão não vem de beira seca Aquele caba começou Mas você Ele é meu gênero Quando foi ontem ele disse Pai eu estou Seu Raminho eu estou aqui assistindo Vicente Lá em Santa Cruz Olha aqui Vamos cuidar que o negócio Aqui termina ligeiro A beira seca Não dá para quem quer Ligou um caba de Itacoaritinha Para eles Estou vendo tu na fila de São Cento aí Olha aqui Eita Raimundinho Essa feira hoje está desanimada Está um silêncio Isso é uma feira ou velório A beira seca chegou Olha a beira seca Olha a beira seca Não tem aqui Não tem aqui A beira seca Olha lá tem Beira seca A beira seca A beira seca é do Lourdes A beira seca A beira escondida ninguém quer, ninguém compra Olha a beira seca aqui Lúdico Aqui o bolinho de goma Chegou! Chegou mais gente! Olha o queijo misturado com beira seca e bolo de goma Isso aqui é o que? Beira seca também, né? Isso aqui é a bolsa Foi só beira seca e bolo hoje Olha aqui, beira seca, beira seca Beira seca, beira seca e bolo, beira seca e bolo de goma Eu vou levar um que eu esqueci secado Eu já comi aqueles Olha aí, eu já vim com... Olha a beira seca, quem quer beira seca? É, moída seca E aí, você tá bom? Olha a beira seca aí, ó, de lúdico Lúdico Oi, tudo bom? Tá bagunçando ele, já compreia cedo É Hoje o negócio tá diferente, mas tá cedo hoje A senhora vem cedo Deixa... Deixa o titia chegar que ele já compra um bocado Que os velhos estão todos em casa ainda Olha aí Beira seca! Aqui é profissional, viu? Profissional Aí tem categoria Seca por jovem Seca por jovem . 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 Estivamos em simpatia pelo mundo, de beleza. De beleza. Tem a carinha, ó. Mas nós não, ó. Não, nós não temos que se aperrear, não. É andar só com... A gente não tem mais tempo de ter raiva, não. Nem aperreio. Segura! Olha a beira seca! Olha a beira seca! Beira seca de lúdia tem ali, quem quiser! Olha a banana! Olha o bananeiro aqui! dart West Olha a toca do Bakurau! Mercadinho Bakurau Tá no oco do pau! É muita coisa para andar, é muito pesado, né? O violão não deu certo, não. De primeira tem o violão. De primeira eu toco um pouco, mas é mais forró. Eu também gosto do forró. É, eu toco forró. É. Mas o... Eu toco a música toda. Eu gosto do... A Celeste também é bom, que é mais lento, é mais fácil de tocar, né? Tem mais espaço. Olha o Bacurau. Mas cadê o Bacurau? Ele tá no outro pau. Ele tá no outro pau. Ele tá no outro pau. É bem melhor, né? Porque é o contrário. Acorda, menino. Olha a abelha seca! Olha a abelha seca, bigode! Eu quero a abelha seca! Desi! Desi! Você E aí O que é isso? Isso acaba ligeiro. A beira seca é ligeiro aqui, viu Tessinho? É dois minutos. Ei, se quiser, se quiser que ela bota ali no canto, pode cair. A beira seca já vai ali, ó. Ei! 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 Cadê o Bacurau? Mais um Bacurau ali na feira. Cadê o Bacurau? Tá no ovo do pau. É melhor do que tá no contrário, né? Melhor do que tá no pau oco. É melhor do que tá no pau oco. Seu João, olha a beira seca, Seu João. Beira seca dos prazeres. Beira seca? Tem! Olha a beira seca! João, olha a beira seca, João. Beira seca. Faz como eu, que não pode comer beira seca mais. Mas é de vado pode. Olha a beira seca. Olha a beira seca. Olha a beira seca. Ei! Tô um boi, hein, Melio? Ei! 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 A abelha seca, Delsinho. A abelha seca, Delsinho. A abelha seca. É bacana. Ô, Delsinho, já levaste uns beliscão de João ou não? Quem não levou? Quem não levou? Desconta. Desconta agora. É, é, é. É, é, é. A abelha seca, Delsinho. A abelha seca, Delsinho. Aumenta, aumenta. Está bem, Jesus. Está devado aqui. É. E a abelha seca. E o bolo já acabou. A senhora não faz bolo, não. O bolinho de goma. Ela faz a propaganda do bolo. O bolo vai aqui, ó. É, está aqui no bisoca também. Ô, Delsinho, você vai fazer? Hoje. Sábado. Sábado? Vou. Você vai filmar? Vou, se Deus quiser. A abelha seca, Delsinho. A abelha seca, Delsinho. A abelha seca, Delsinho. Eita, essa é minha fofoqueira. Ô, Raminho, tu não trabalha não, Raminho? Não, não trabalha não. Só é de feira em feira. É, mesmo de feira em feira. Acho bom. E bom mesmo é quando você taca. Aí, farra, farra. Isso aqui é o Raminho, meu filho. O homem perigoso. Vai ter a cantoria lá nos prazeres quando, hein? É sábado. Sábado. Vai lá? Nós estamos lá, né? Vou ver se vinha gente ir lá, porque lá o povo não são muito... Eu vou ajeitar lá um menino com o vinho, olha que bom. Mas não, rapaz. Tem uns camaradas ali que gostam também. É. Isso é a jeito de dar para vir. É. Mas tem que fazer uma lá, qualquer dia, né? É. Por que não ajeitou uma para lá? Lembra que teve uma boa lá? Lembro. Com o Valditelles? Lembro. Foi boa aquela cantoria. Boa. Será que não dava cantoria? Mas deu foi uma cantoria boa na rua. Boa. Tá. Tá chegando o tempo, né? Porque não tem inverno mais agora. É, é. Normalmente setembro para outubro é um tempo melhor de fazer cantoria. É. Até dezembro. Acho bom a cantoria. A cantoria só não dá boa quando o sol é eterno. É. Mas se for ruim demais é bom também. É, tem que ser no jeito. Ou bom demais ou ruim demais. É. Porque o ruim o cara só vai dar risada. É. Lá com as doiditas. É. É. Olha a beira seca, Rosa. Olha a beira seca aí de Lourdes. Lá de São Vicente. Tem que vir cedo que a beira seca se acaba ligeiro. Já tá no fim. Lourdes não faz beira seca. Vamos ver. Tá uma micharia. Tá uma micharia, ó. Ó, o povo vai de longe. E é que eu não gritei ainda. Olha, a beira seca de Lourdes quando chega desse jeito. Também olha. Ela não passa... Ela só passa o máximo de vinte minutos aqui e acaba com o produto. É. Traz pouca demais. Traz pouca. Lourdes não tem coragem de fazer beira seca. E bolo e bolacha dá boa. Que ela faz. Dá boa. Bolacha preta é... É. Não. Ela agora só tem beira seca. Ela faz bolacha preta. Dá boa. Dá boa. Ela é profissional. É primeira. É primeira. É famosa. Ela é famosa. É bom. É bom. É bom. É bom. Tá vendo como é. Na hora que começam a chegar. Não vai vinte minutos e acaba aí. Valeu. Ela faz mais de encomenda. Porque diz que... É mais evidente. Tá... Ela... Tá pouco rendo, né? A bolacha preta. Aquela bolacha preta ali que a gente fazia ali. Não dá mais boa que não era. É porque ela... Ela é despor dos prazeres. Que fazia as emídias no passado, né? Aí ela aprendeu direitinho. É, mas são as melhores que tem ainda, né? São boas também. As balanças são boas também. As balanças são boas também. É...